Hoje é dia Senhor de abrir os ouvidos do teu povo sobre a terra Unge os ouvidos desse povo que ora comigo Faça-os saber que o Senhor os convida a um tempo de quebrantamento A um tipo de humilhação diferenciado Aonde o Senhor quer ouvir o seu choro Suas petições O Senhor quer ver lágrimas derramadas de arrependimento E o Senhor gerará dentro de nós refrigério Aquieta-te, alma aflita Deus está olhando por você Abençoe essa pessoa, Pai Encha ela de temor ao teu nome Gera dentro dela mais fé Cobre-a com o sangue de Jesus Pois assim eu a abençoo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Abençoe a abençoo Abençoe a abençoo Abençoe a abençoo Abençoe a abençoo Abençoe a abençoo